E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um teste de desempenho do CSQ no Xeon E5 2630 V3. Teremos 16 GB de memória em Quad Channel operando em 1866 MHz e a GTX 1080 de 8 GB. Rodando aqui no preset no baixo com modo de extrair o máximo de desempenho possível. Deixa eu não chegar a minha vida e jogar aqui. Cadê as configurações aqui? Vou mostrar para vocês logo o preset. E aí vem tudo no baixo, só está ativada a renderização multinuclear, já que é o professor com bastante núcleos, ok gente? Então vamos lá. A gente vê aqui que está dando uma média de negócio para 200, mas a gente ficou cilando, mas roda bem, 249, está bem legal, tá gente? O núcleo de FPS, não está ruim não, realmente, está bem legal. Vamos andar aqui um pouco, vamos ver, o frame está embaixo, não está tendo muitos stunts, não percebeu nenhum stunting grande, né? Então está bem jogável. Mais um jogo, que eu vou dar uma queda de FPS, mas o jogozinho não faz feio. Estou deixando meu companheiro, porque eu esqueci que eu estou do lado dos militares. Eita! Morreu. Beleza, vamos lá, o replay da maquia da Monge FPS no replay mesmo. Se vocês quiserem que eu traga um teste com bem no benchmark, eu trago para vocês. Mas acho que esse teste aqui é mais efetivo, que é um teste real, né? Jogando, né? Então, acho que é o teste mais efetivo do CSGO que eu posso trazer para vocês. O jogozinho realmente está dando conta de todos os jogos que eu testei até agora. Eu testei com o Geoflo, a Forza, o The Ring, e agora o CSGO. E a gente vê que realmente, bem dando conta do recado, é uma processão que vem surpreendendo. E pelo valor dele, com um valor baixo, um valor de pouco mais de R$100. Qual processão que você compra com esse valor? Nenhum. Então, realmente, surpreende. Beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima e fui!